é isso aí galera, depois de uma brigadinha aí viu, é isso aí, bora meu filho passear, é isso aí, hoje é 27, 27 de outubro de 2019, mais um videozinho, é isso aí, viu, vídeo Botafogo na área, é isso aí aí depois de uma brigadinha, ele saiu assim, um pouco mais animado, é isso aí, esse é o fugitivo galera, é, três pecinhas aqui para dar uma arejada boa aqui no mato, viu, vou voltar aqui para ir lá o brigador, para vocês acompanhar o video, viu, ui, ia caindo, meu Deus, vamos lá, vamos no filho, vamos ver a chegada aqui do Souto, para ver se ele, ele vai chegar aqui, ó, o Boculinho cantando aqui, o Souto está ali, ó, o Boculinho aqui, nervoso, fugitivo, ó, o Souto lá no pendão, vamos lá, vamos ver se ele vem, vamos ver a chegada dele, está lá agarrado lá, vamos ver se ele vem, vai fugitivo, chama ele, isso, vai fugitivo, chama ele, vamos lá, olha ele ali, ó, fugitivo chamou, ele vem, agarrou, olha aí, é pau, viu, vídeo Botafogo, isso, tá bom, deixa agarrar, aí pega fugitivo, pega, cadê ele, isso, bora fugitivo, ele vem, viu, ó, meu filho, foi daqui mesmo, e foi, ó, meu filho, deixa ver se ele vem, tapa, chama ele fugitivo, chama o fugitivo, que ele vem, chama o fugitivo, é, vira Botafogo, vamos lá para a gente celebrar, isso aí, vira Botafogo, chama o fugitivo, chama o fugitivo, chama o fugitivo, tá bom, 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 tá bom